E aí mano, beleza? Nesse vídeo eu separei os highlights em que eu tô jogando, entre aspas, bem, a ponto de fazer o pessoal na partida abrir o microfone pra me xingar, né, basicamente isso. E esses vídeos são bem difíceis de fazer porque, né, não depende só de eu tá jogando bem, etc, depende dos caras, porque não é qualquer pessoa que vai tiltar a ponto de abrir o microfone num jogo, né. Mas é, eu separei essas reações pra colocar em um único vídeo, espero que vocês curtam, tamo muito perto dos 200k, se vocês forem novos aí no canal e querem se inscrever, eu agradeço. E deixar um like no vídeo, hein, é nóis. Meu Deus, vamos online. Esse cara tá emocionadinho, meu? Joga de novo? Arrombado! Ei! O que foi? Fiz nada que eu já tava me chamando de armbado, velho. Ah, ah, beleza, hein, sim. Isso que é bom. Isso que é bom. Da puta! Tá, né, mano? Só, só vai, velho. Nossa, olha, ele é Smyther, cara. Tá bravo, mano. Ele é Smyther, cara. Vai, vai. Ó! E dá HS, pô, né? Ah, errei o tiro. Carrega, isso, carrega agora, isso. Tá hit, isso. Aí, Paulo, entendeu, mano? Isso é louco. Algo tá muito errado. Eita, tá errado, hein, mano. Nossa. Olha isso. Fui eu morrendo ali, né? Esse japonês aí é embaçado, hein? Oh, cara, só um, galerinha. Fui roubado. Deu. Vai. Vai, Paulo. Fui roubado, hein? De nua? Opa, sim. Ei, peguei uma granadeira. Deixa eu ver. Deixa eu ver, galera. Não, não foi colar. Ah, eu tô vizinho. Oh, oh, oh. Ah, beleza. Será que é uma granadeira, né, velho? Eita. Eita. Sim. Vai. Cripple. Esperei, esperei. Esperei, esperei. Onde é essa merda? Não tenho máscara, man. Nossa, ative muito tempo. Nossa, shot. Ah, me fui roubado. Ah, shot era quadhead. Nossa, né, na moral. Quadhead de boquete, mano? Eu tinha matado três caras aqui. Ah, fui roubado. Fui roubado feiamente. Vou pau ali. Nossa senhora, mano. O que que aconteceu aqui? Mano, esse, esse... Nossa. Olha isso, polo. Olha isso, polo. Ah. Nossa, eu acho que sim. Não tô nem um idiota. Você vai muito pra cima, né? Eu sempre viro, já tem um monte de cara me comendo. Nossa. Mano, eu tava no meio morrendo, mano. Eu não morri. Nossa. Tá vendo? No, franco, velho. No, franco, velho. No, franco, velho. Para, para, para. Para, para, para. Ah, mano, o cara tá bravo, velho. Fiz um, parei. Cara, quantos? Fiz um, cara. Fiz um, cara. Vai, 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 vai. Mais um. Pessoal, tá aí, tem. Nossa. Nossa, esse aí foi chido. Defty. Vou pein, vou pein. Oh, oh, oh. Minha defesa não é o rago, esse é o rago. Ah. Movimentation, suboation. Ai. e aí tá usando coisa aí mano ó aí ele é raiva aí denuncia aí botei um trofe aqui vai nossa mano eu acho que tem que iniciar o jogo a instalar eu acho que o que o que o rapaziada mata o cara que é é sobre o principal mano rapaziada 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 Ah, foi aí onde eu morri, assistindo o Paulo. Ufff! 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 Ô, louco! Oxe, duas blinds, tá ligado? Ué! Parece que voga, né? Ué, ué, ele tá hackeando o jogo, mano? Tá mesmo. Deixa eu ir fazer isso aí. Cara, me mostrou o tempo, gente. Ó, ó. Tá atrás de tu, mano! Guarda a chuvinha, caralho! Taca assim, ó. Taca assim, ó. Que é o ali onde eu marquei. Qual a diferença? Porque ali é bugado, fi, em cima. Ali não dá pra ir, daqui. Obrigado, mano. Ó, um shot aí. Ah, roubado. Uau! Uau! Eita, Paulo, louco! Morreu com a minha, com a minha MG! Que isso, mano? É isso, Paulo, maluco! É isso? Ah... Te amo, te amo! Ó, como ele vai! É isso, velho! É impossível, né, Paulo? Ele me retira! É... 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 Obrigado.